Esse é um tipo de embalagem para sabonete ecológica, sustentável, biodegradável e resistente à água, feita de resíduos de alcachofra e ervilha, além de ser tingida com produtos naturais como beterraba e açafrão. Desenvolvida pela estudante de design industrial Alara Ertenu, essa alternativa foi criada no intuito de produzir uma nova destinação para alimentos que seriam descartados, como alcachofra, que possui cerca de 80% de sua estrutura não consumida por ser de difícil digestão. Para fabricar a embalagem, Alara utilizou as folhas e o caule da alcachofra, que são secos e um congelador a menos 70ºC, juntamente às vagens de ervilha, que depois são transformadas em um pó fino. Na sequência, o pó é misturado com água, glicerina vegetal e ácido algínico, que é um ácido natural derivado das algas marrons, formando uma substância parecida com uma goma, que é colocada para secar em um molde em temperatura ambiente para formar a embalagem. Me fala nos comentários o que você achou dessa inovação e já me siga para não perder mais vídeos como esse.